E falar que o nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus não é um Deus de pequenas coisas, mas o nosso Deus, ele tem grandes coisas para cada um de nós. A glória é para Deus. Vamos falar grande ao Senhor. O grande é o Senhor. O grande é o Senhor. Suas grandes obras estão de fim. Seus olhos estão sobre mim. O grande é o Senhor. 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 bondade grande é o Senhor grande é o Senhor suas grandes obras são de fim seus olhos estão sobre mim Aleluia! Aplausos 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 Aplausos